...exemplos práticos, exemplos concretos de, digamos, os desafios mais interessantes que eu encontrei ao traduzir, no geral, eu traduzi esse texto de adoro em particular, quer dizer, os três estudos sobre quem é um dos quais esse texto aqui é o último, é o terceiro. E, então, as soluções que eu dei a esses desafios, na esperança de que sejam exemplos, talvez, interessantes para o tradutor que cotidianamente, praticamente, se encontra a enfrentar problemas relativos à tradução filosófica. O que fazemos nesse caso, o que fazer nesse outro caso? Vão ser exemplos bem simples e, justamente nisso, gostaria também de conversar com vocês, sobretudo com aqueles que já eventualmente tenham uma experiência na tradução filosófica, para confrontar as perspectivas experiências, os desafios e as soluções. Claro que tudo o que eu vou fazer, tudo o que eu vou dizer, não tem nenhuma pretensão de universalidade, porque eu não sou qualquer doutor profissional, como falei, mesmo se eu fosse, nem assim seria a secretaria de... de receitas, de princípios dados, uma vez por todas. Então, se eu disser, amanhã, hoje ou amanhã, é preciso fazer isso sempre, vocês deverão entender, naquele caso específico, do meu ponto de vista, eu achei que essa fosse a solução mais interessante. Então, eu vou dizer muitas obviedades, porque em uma questão prática, como a tradução, são princípios gerais, se existem, são princípios óbvios, são algumas coisas claras, mas espero que essas obviedades, dentro de um contexto particular, ajudem a esclarecer alguns pontos. Então, vai ser uma aula, hoje, mais abstrata, e amanhã, algo mais diretamente relacionado com a tradução. O arquivo é tradução indiretica. Eu digo para vocês quando se trata de... Bom, antes de tudo, dado esse esquema geral, conforme o espírito do minicurso, que eu dizer, a partir da minha experiência pessoal, vou contar um pouco como eu me encontrei, digamos, eu tive a oportunidade de fazer funções filosóficas. Esse eu comecei justamente por Adorno, que é um autor que eu estava estudando, e ainda estudo, atualmente é o meu ponto de referência teórica principal, e eu estava fazendo uma tese de doutorado na Itália sobre a dialética negativa, sobre o conceito de dialética em Adorno, e eu já conhecia esse texto, 13 cursos sobre Hegel, que recomendo a todos, claro que essa aula não vai ser sobre os 13 cursos sobre Hegel, mas é um texto relativamente pouco lido, comparado a outro. Em geral, digamos, Adorno é mais conhecido, sobretudo no Brasil, no país no qual é particularmente estudado, mas em geral, pelos seus escritos sobre música cultural, sobre música, sobre sociologia, paradoxalmente, de maneira muito paradoxal, na verdade, os escritos estritamente filosóficos, perdão, são os menos lidos, sobretudo na dialética negativa, tem pouquíssima literatura sobre a dialética negativa, e ainda menos sobre os 13 cursos sobre Hegel. Eu mesmo, depois de ter lido, mas antes de ter traduzi-lo, sim, tinha talvez um pouco subestimado o valor teórico desse texto, que, a meu ver, é um texto-chave para entender Adorno. Digamos, isso dito de passagem. Bom, eu conhecia um texto que já tinha percebido que, aos meus olhos, pelo menos, tratava-se de uma das piores traduções que eu já tinha encontrado na minha vida, uma coisa incrívelmente ruim, de uma... digamos, de maneira quase surreal. Amanhã vou fazer alguns exemplos que têm a ver com o conteúdo, porque não era traduzido por alguém que não sabia o alemão. o que não conhecia Adorno. Era traduzido por alguém que tinha uma interpretação, a meu ver, radicalmente errada de Adorno. Era uma tradução que, sistematicamente, tendia a transformar Adorno em um autor obscuro, elíptico, aristocrata, ele tinha todo o preconceito que, talvez, não sei se vocês já tiveram algum contato com Adorno, mas a imagem de Adorno, sobretudo difundida pelo Haber, é aquele de um autor elitista, aristocrata, tudo isso tudo, etc, etc, etc. E essa era uma tradução em que Adorno se tornava totalmente incompreensível, porque coisas muito simples se tornavam algo baroquismo, se fala baroquismo em inglês, e, através disso, não havia simplesmente uma interpretação aqui em Diadorno. Havia... se achar, pode ser achar? Havia uma... um presupposto filosofico, muito claro. Havia uma posição filosofica ideologiana. E havia, portanto, não sei se quantos de vocês, que estão em idealidade com Heidegger, uma certa concepção da linguagem filosófica. Uma concepção justamente em que a linguagem filosófica tem de ser a invocação do ser, tem de ser, digamos, de derrotar a reificação da linguagem de maneira, digamos, muito imediata, criando novas palavras, por exemplo. E assim por diante. Digamos, tentava-se criar uma aura em torno desse texto de Adorno. Uma aura hermética. Bom, a coisa engraçada é que a crítica Heidegger, a linguagem filosófica, é o próprio conteúdo dos três estudos sobre Hegel, tal como de muitos outros escritos de Adorno. Então, a minha primeira preocupação foi uma preocupação, digamos, artesanal, de empregado, de fazer algo muito sóbrio, de limpar, 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 limpar essa tradução. Formalmente não se tratou de uma nova tradução, se tratou de uma revisão, de fato, eu tive que recaduzir praticamente tudo, mas esse dado exterior em que eu tinha que fazer formalmente uma revisão me exigiu, por minha parte, um cuidado particular em identificar, digamos, aquelas coisas, a natureza específica dos erros do tradutor anterior. E, bom, eu soube que uma nova edição do texto estava sendo... ia ser publicada por essa editora italiana, Emulino, e, bom, e que o professor que tinha escrito a introdução na primeira edição dos anos 70 ia escrever uma nova introdução, o Renan Rodei, eu conheci ele porque ele foi o meu professor em Pisa, então eu escrevi para ele e perguntei, bom, vocês já encontraram um novo tradutor? Ele falou, ah, mas a tradução já existe, só vai ter uma nova introdução. Então, eu falei, bom, talvez, já que o texto vai ser publicado em nova edição, seria oportuno por mão também a tradução. E foi assim que eu fui encarregado de fazer a revisão desse texto. Então, uma circunstância bastante casual. Mas o que quero sublinhar aqui é o significado que esse trabalho teve para mim. Na minha pesquisa, eu estava, como eu falei, no meio do doutorado e bastante, não vou dizer desesperado, mas bastante perplexo frente à complexidade do assunto da dialética adorniana e não sabia bem qual caminho tomar. Então, a primeira obviedade, vou dizer, traduzia mais fácil do que escrever. O melhor, não é que seja mais fácil, mas é uma operação diferente que, em circunstâncias dadas, pode ser mais tranquilizadora. Havia esse cantor italiano, que também foi tradutor musical, que contava de um período da vida dele em que ele percebeu uma falta de credibilidade, e ele fala numa entrevista eu sentia que ele era responsável por minha parte escrever músicas naquele período, porque eu não tinha nada a dizer, eu tinha a impressão de não ter nada a dizer. Então, eu resolvi traduzir a música de outros cantores estrangeiros, Leblancóin, George Rassens, traduzões, aliás, excelentes. e bom, digamos assim, na minha experiência, outra obviedade, que mais que uma obviedade é talvez um segredo de polichinelo, que é uma experiência que todo estudante de filosofia faz, a partir, pelo menos, do mestrado, do doutorado, sobre tudo, mas que raramente, a meu ver, é compartilhada e é deixada explícita como uma coisa comum. E é que escrever em filosofia é algo particularmente constrangedor. O pode aparecer assim em certos momentos da pesquisa. E é isso por várias razões, algumas das quais vamos examinar no texto de Adorno, que diz é por um lado a pressão para uma linguagem filosófica, digamos, standardizada, para uma perfeita clareza, para uma ordenação inteiramente limpa dos conceitos enquanto o conteúdo filosófico força na direção daquilo que a Drogon chama de não idêntico, que não entra exatamente em conceitos já predefinidos e já dados. Essas duas tendências opostas unidas à precariedade da existência acadêmica em certos níveis, mestrado e doutorado, fazem com que uma experiência em si mesma maravilhosa, como a experiência da escrita filosófica, possa aparecer às vezes algo particularmente constrangedor. Bom, isso eu quero dizer porque é algo que todo mundo sabe, mas ninguém fala normalmente. Não, é coisa de todo mundo. Todo mundo, em certo momento o doutorado teve uma crise, teve uma neurose universal do doutorado, ou do mestrado. Então, talvez alguns não, mas digamos que é muito mais comum do que o pobre estudante sozinho, isolado, pode achar. Bom, eu me encontrava justamente naquela situação e traduzir aquele texto a partir de circunstâncias estalcasuais ou exteriores como as que eu contei, mudou verdadeiramente a minha abordagem ao texto. Não só àquele texto, que agora conheço bastante bem, que trabalhei mais ou menos um ano naquele texto, mas ao pensamento de adoro no seu conjunto. Eu parei quase com a pesquisa diretamente teórica por quase um ano, publiquei esse texto, depois de ter publicado, novas ideias surgiram e nasceu a minha doutorada. Isso foi claramente devido à minha experiência com a tradução. Primeiro, claro, repito, o texto, eu tive muita sorte a trazer aquele texto de etáus central, não só no terceiro estudo, que é aquele que vamos examinar, mas também nos primeiros dois. Mas, em geral, entrar num tecido da escrita do autor é algo incomparável, pelo menos. Essa foi a minha experiência. Traduzir um autor quer dizer entrar em dimensões do pensamento dele que são simplesmente inacessíveis à leitura normal. E só se tornam acessíveis à tradução. E também, e aqui vou tomar o segundo exemplo mais recente da minha tradução de Karl Schmitt, um autor, não sei se vocês conhecem, um autor, digamos assim, pelo menos controverso pelas suas ideias políticas, pela sua possibilidade com o nazismo, digamos. Traduzir Schmitt para mim significou mais fácil do que Adorno, é menos complexo, mas também a necessidade de ter um cuidado especial porque o estudo de Schmitt, mesmo que seja um autor muito interessante, vale muito a pena dela, exigia uma distância maior, qualitivamente diferente, digamos, não era um autor com o qual fosse possível, seja possível se identificar. Bom, o que eu percebi com muita clareza durante a tradução de Schmitt é traduzir um pequeno texto de 1932 que se chama Legalidade e Legitimidade, em que ele invoca uma reforma da Constituição de Weimar declaradamente para salvar a República de Weimar do nazismo, antes de, poucos meses depois, aderir ao nazismo. Bom, o que eu percebi na tradução de Schmitt foi que traduzir não é, não significa simplesmente se identificar, se aproximar ao autor, digamos, chegar àquela que se chama como expressão filosófica muito controversa também, a empatia com o autor, se algo parecido existe, mas significa também desmascarar o autor, reconhecer os pontos precisos em que há algo que não funciona, porque você tem que acompanhar de perto, necessariamente, porque você tem que traduzir palavra por palavra, acompanhar de perto o que é que ele está fazendo, o que é que ele está querendo dizer, e muito mais o que ele está dizendo efetivamente, e as duas coisas não necessariamente, como o autor não vai dizer daqui a pouco, as duas coisas não necessariamente se 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 encontram, porque o autor quer dizer a intenção e o que ele efetivamente diz podem ser umas coisas bem diferentes, não sei se estou ficando claro, o que a tradução permite é também entrar dentro dessa engrenagem, não só a identificação como algo estático, mas uma operação também eventualmente de crítica da ideologia, de desmontar o mecanismo, justamente porque você tem que chegar dentro das engrenagens específicas desse mecanismo. Hoje é uma segunda, uma terceira, uma verdade? Não, uma próxima. Uma próxima. Tem essa palavra alemã? Bom, eu vou falar principalmente ou quase exclusivamente de tradução do alemão, é óbvio que isso não é o presupósito nenhum que vocês conhecem o alemão, vou ler muito devagar, mas tem essa palavra alemã que é utilizada por Adorno numa passagem que vamos ler depois, mitfolzug, que é uma palavra composta do profisso mit, que significa com, acompanhar, e folzug é o substantivo do verbo folzin, que significa executar, cumprir, realizar, também em sentido como executar uma obra de arte, ou uma sinfonia, por exemplo. Mitfolzug, acho, não, não é o neologismo de Adorno, é o que Adorno toma de Scheler, mas bom, o que utiliza nesse terceiro dos seus estudos dizendo que, tal como, esse é um argumento recorrente em Adorno, tal como a experiência da função estética e especialmente da função musical, também a leitura filosófica, a compreensão filosófica em geral, não é algo passivo, mas é algo em que você deve acompanhar o texto, o curso dos pensamentos que estão se desenvolvendo, deve ser um mitfolzug, um, é, que também já seria uma primeira dúvida, como traduzir mitfolzug, depois de muitas dúvidas eu traduzi re-atuação, o Francisco, que vou dizer daqui a pouco quem é, escolhi outra solução, mas enfim, mitfolzug é refazer, o melhor, fazer com, acompanhar ativamente o que está se desenvolvendo no texto, ou na obra musical, ou, bom, a obra musical, como Adorno fala, é um exemplo particularmente apto porque, diferentemente, por exemplo, de uma pintura, está estruturada sob o princípio de temporalidade, tal como o texto, então, tem uma ordem temporal em que os pensamentos, ou a música, se desenvolvem, e você tem que fazer a mesma coisa que o filósofo fez, que o que o compositor fez, ao ouvir, ao ler, então, esse seria o mitfolzug. essa, digamos, é como Adorno chama a fruição filosófica ativa em geral, ele está falando da compreensão filosófica. Bom, podemos dizer que a tradução ainda mais exige um mitfolzug, uma reatuação, um acompanhamento ativo desse gênero, porque você tem que primeiro entender, e nesse sentido, digamos, segurado, refazer a mesma coisa que o pensador está fazendo, recorrer o curso dos pensamentos, mas também você, depois de refazer a mesma coisa no sentido literal, reescrever aquela coisa na sua própria língua. Então, essa é uma premissa de caráter geral, já que estamos aqui, depois vamos examinar a passagem em que ele usa essa palavra, eu vou dizer para você que essa palavra se encontra dentro de uma reflexão extremamente importante de Adorno, que é a crítica, isso também vai um pouco de lado quanto o problema dos homens, vale a pena chamar a atenção, uma coisa importantíssima a meu ver, e que deveria ser escrita em caráteres dourados em toda a faculdade de filosofia, a crítica, a distinção entre compreensão e juízo, o que é, o que significa. Tem esse preconceito, diz Adorno, segundo o qual, entender o texto e tomar posição, o texto filosófico, nesse caso, e tomar posição quanto à verdade e falsidade desse texto são duas coisas distintas, que não tem normalmente nada a ver uma com a outra, ou melhor, a primeira é a condição lógica e cronológica da segunda, primeiro você entende e depois toma posição. Ele está dizendo não, não é assim. Para entender, você deve estar acompanhando o que o autor está fazendo, deve ter em vista a mesma coisa, o mesmo objeto que o autor está tendo em vista, deve estar refazendo aquele que o autor está fazendo, deve ativamente reproduzir o curso do pensamento. Então, entender alguém, o que alguém está dizendo, tentando dizer, e julgar se a expressão que o autor dá a esse pensamento, a esse objeto, é adequada ou não, é verdade ou falsa. Na verdade, é a mesma coisa. Isso eu acho que é um princípio de consequências infinitas para o trabalho filosófico em geral e uma das formulações mais eficazes desse princípio em Adorno se encontra justamente ao discutir a questão do Mitfurtzl. Como, digamos, sendo a expressão filosófica, desculpe, a leitura filosófica um acompanhamento do conteúdo por essa razão, entender e criticar, criticar no sentido de distinguir o verdadeiro e o falso é a mesma coisa. Mas vamos ver depois essa passagem. Só para completar a parte abidótica desse, essa premissa mais pessoal, vou contar uma anedota que tem pouco a ver com o que eu falei até agora, mas que dá a medida de que, digamos assim, em que medida vale um princípio que vamos encontrar depois, sobretudo amanhã, também óbvio na sua formação geral, que é que a tradução deve se modelar sobre o seu, a partir do seu objeto específico, do seu objeto específico, que, dado, que você não pode usar os mesmos critérios de tradução para qualquer autor. Tem autores que exigem, por exemplo, uma uma tradução mais sistemática, em que a cada ter, por exemplo, Kant, tipicamente, em que, tendencialmente, a cada termo corresponde um termo igual. Tem autores menos sistemáticos, mais sensíveis às ressonâncias do contexto, em que o trabalho da tradução também exige essa mesma sensibilidade. Bom, o anedoto que quero contar não tem a ver exatamente com isso, mas com o fato de que o objeto específico pode também influenciar de maneira inconsciente o trabalho do tradutor. Eu estava há anos atrás revisando, desta vez, uma tradução de Marcuse, um trabalho particularmente ingrato, porque eram muitas, muitas páginas e aqui também a tradução era muito mal feita, e um desses textos que eu estava revisando, a tradução dos quais eu estava revisando, era sobre um texto muito bom de Marcuse, que se chamava Teorias, para uma história das teorias da mudança social. Então, Marcuse examinava todo o autor relevante para T.G. Platão que tinha abordado a questão da mudança social. E, bom, era um trabalho extremamente difícil, porque, como falei, a tradução era muito mal feita e tinha de ser corrigida nos detalhes. Em particular, eu provinha naquele momento de um longo, infinito itinerário dentro de um capítulo particularmente hostil, porque era um capítulo sobre as reacionárias da contra-revolução francesa de Mestre, Bonnard, Burke e autores reacionários. Então, a prosa de Marcuse e, muito mais, a prosa do tradutor estava particularmente difícil de, digamos, exprimir, expressar uma certa, digamos assim, dificuldade com o assunto, um sofrimento em relação ao assunto. Logo depois, cronologicamente, chegava o capítulo sobre Marx. E lá eu percebia, primeiro, que o tradutor não tinha a mínima ideia da teoria marxiana, mesmo das bases, tipo, a palavra Mervet, que significa mais valia, que é um dos termos chave, do capital, como muitos sabem, não era produzida de maneira tipo valor ulterior. Realmente, ele não tinha a mínima ideia da teoria do capital. Mas, enquanto eu estava revisando, de maneira bruta, percebi que eu não tinha que revisar mais nada, que o discurso estava fluindo de maneira limpa e transparente. E isso chamou a minha atenção sobre a natureza da reflexão marxiana, que naquele ponto era tão transparente um objeto do qual Marcuse estava falando, que o tradutor, mesmo sem conhecer a teoria, tinha, digamos, de maneira consciente assumido essa fluência, esse estilo mais transparente e que, abruptamente, não tinha que revisar mais nada. Bom, dado essa a contata, vamos passar à segunda parte. Então, pode, por favor, voltar a primeira aqui. Há um texto, antes eu falei que eu não estou em condições de falar sobre teoria dialética da tradução, ou teoria geral da tradução filosófica. Bom, só para pedir desculpas sobre aquilo que eu não vou falar, há um texto, talvez, o texto mais importante na história da filosofia sobre a tradução, a reflexão filosófica mais ousada, a especulação mais metafísica sobre a importância da tradução, e desse texto eu não vou falar. Primeiro, porque, imagino que, ao curso de seus encontros sobre a tradução filosófica, esse texto vai ser examinado de muitos lados, vai acontecer muitas vezes. Segundo, porque não tenho competência para fazer isso, e terceiro, porque, digamos, é uma especulação muito abstrata, e ter sido preciso de muitas mediações para chegar aos problemas mais concretos que eu chegar. Mas, esse texto, como o de vocês também... Não, não é o de vocês. Não é o de vocês. Não. É o texto de Walter Benjamin sobre a tarefa do tradutor, em que Walter Benjamin chega, a partir de uma concepção muito particular e teologicamente muito carregada da linguagem em geral, chega a atribuir um valor metafísico à tradução. A tradução como comunicação entre línguas diferentes, então, como superação tendencial da pluralidade das línguas em direção àquela que ele chama de língua pública. Não vou falar nada disso, mesmo que o ensaio de adoro que vamos examinar agora adeva muito a esse texto de Walter Benjamin. Só vou citar esse trecho que não é um trecho de Benjamin, é um trecho citado por Benjamin no final desse ensaio, desse alemão Oberpfandes, porque, mesmo que num sentido filosoficamente mais carregado do que... Bom, eu vou abordar a questão de maneira muito mais umidogia, muito mais prática, mas chama a atenção sobre um ponto interessante. Então diz o Pambitz, que, Benjamin cita, nossas traduções, mesmo as melhores, partem de um falso princípio, que é engermanizar o sânscrito grego e inglês ao invés de sanscritizar, grecizar, anglicizar o alemão. Elas possuem um respeito muito maior diante dos próprios usos linguísticos do que diante do espírito da língua estrangeira. O erro fundamental de quem traduz é conservar o estado fortuito da sua própria língua fortuito no sentido de contingente, casual, o estado em que a língua se encontra a um dado momento, ao invés de deixar-se avalar violentemente pela língua estrangeira. Então, o contato com a língua estrangeira seria um choque e a tarefa do tradutor é não se recusar a esse choque, mas aceitar o caráter, digamos assim, violento, abrupto, dessa experiência de contato com a língua ou outra que põe em crise os seus hábitos linguísticos. Ele, o tradutor, tem de ampliar e aprofundar a sua língua por meio da língua estrangeira. Não se tem noção de em que medida isso é possível, até qual ponto cada língua pode se transformar e uma língua se diferencia de outra língua quase só com um dialeto de outro dialeto e não se tomando de modo demasiado leviano, mas precisamente quando são tomadas em todo o seu peso. Essa conclusão é muito importante, eu acho, essa última, mas não se tomando de modo demasiado leviano, porque sugere o seguinte, que as pretensas, você sabe que tem todo um debate exatamente chato, eu acho, seja no mundo da filosofia analítica, seja no assim chamado post-itualismo, sobre a pretensa e a incomunicabilidade das línguas, o relativismo, a incomunicabilidade dos pontos de vista, ele está dizendo o contrário, que essa pretensa e a incomunicabilidade ou incomensurabilidade só aparece a um nível mais superficial, mas que, na medida em que você entra dentro da língua dentro do que, então se aproxima do objeto que uma certa língua estrangeira cada vez está tentando expressar, mas, digamos, há uma convergência das línguas. Quanto mais a experiência de pensamento, a experiência intelectual, com o objeto descrito através de uma língua estrangeira é intensa, quanto mais intensa é essa experiência, mais você percebe que tudo o que é expressado pode encontrar a sua tradução na sua língua. Então, e aparece nesse texto, nesse trecho em geral, que, outra obviedade, a tradução, o trabalho do tradutor se divide em duas partes, entender o que está escrito e reproduzir na sua própria língua. Nessa formulação, o Benjamin diria que eu estou caindo na teoria tradicional, heroína da tradução, mas não vamos entrar nisso, digamos. Podemos assumir que sim, o tradutor deve refazer na sua língua a mesma coisa que foi feita na língua anterior, mas o que esse trecho sublinha é a importância do segundo momento. Digamos, o primeiro momento é aquele que é sugerido na conclusão, quer dizer, você tem que entrar em um contato intenso, em um contato analítico, específico com o que está sendo dito, mas, por outro lado, e é a primeira coisa, o primeiro princípio geral sobre o qual eu gostaria de chamar a atenção, alguma coisa que talvez quem, aquele que não tem experiência direta de tradução, pode tender a subestimar, é que a tradução é, antes de tudo, um trabalho sobre a própria língua, com a própria língua, a sua própria língua. Se tem uma frase de Mazzino Montinari, Mazzino Montinari era um italiano, que eu, junto com outro italiano, Giorgio Colli, a costruirão de Pisa, fizeram a agição crítica das obras de Nietzsche, que teve um enorme valor intelectual, e também um valor político, porque ajudou muito a liberar Nietzsche dos preconceitos de sua proximidade ao pensamento racionário, que se passa no nazismo, um trabalho enorme. bom, Mazzino Montinari dizia, a única coisa realmente imprescindível para um tradutor é entender o que está sendo escrito. Obviedade. Obviedade. Mas é assim, a primeira coisa é entender o original. Por exemplo, se recusar a traduzir palavra por palavra sem uma percepção do conteúdo expressado, do conteúdo expressado, do contexto. Bom, isso é óbvio. Dado isso, quer dizer, dado que você entende o conteúdo, o conteúdo geral, digamos, o que está sendo dito no argumento geral do filósofo que está traduzindo, dado que você tem uma familiaridade com o assunto, você vai perceber que, vocês vão perceber que, na verdade, na grande maioria das vezes, o esforço do tradutor é talvez 1% entender o que está sendo dito numa passagem específica, e 99% é como trabalhar na sua própria língua para dizer isso. Então, é claro, para traduzir o alemão você tem que ter um conhecimento básico do alemão. Para traduzir adorno você tem que ter um conhecimento de adorno, eu diria que essa segunda exigência é mais importante do que a primeira, que, no entanto, é uma exigência óbvia. mas, é ao menos tão importante que você tenha disponibilidade em trabalhar na sua própria língua. Trabalhar no sentido de, no sentido que deve ser dito assim, quando o Panzes diz, quando ele fala do estado fortuito da sua própria língua, que dizem que a tendência pode ser de assumir a linguagem cotidiana, no seu caso o português falado como é falado hoje, hoje aqui, com todas as casualidades de como o português falado é, então, reduzir o que, nesse caso, adorno, por exemplo, diz, ao português de hoje. Essa seria uma maneira de, como o Panzes diz, portuguesizar o adorno ao invés de adornizar o português, quer dizer, se não precisa dos pressupostos metafísicos de Benjamin ou de Panzes para reconhecer que, quando você, por exemplo, traduzi adorno para o português, a tarefa não é, digamos assim, levar, como é que posso dizer? Não é transformar o que Adorno diz em língua portuguesa coerente, simplesmente, mas é levar Adorno a falar português, quer dizer, inventar o português de Adorno, que não é, que não deve ser necessariamente, antes, não deve ser um português estranho, um português de neologismo, por exemplo, seria, na maioria dos casos, depende do autor, mas na maioria dos casos, esse seria a tradução ruim. não, pelo menos, nos critérios em que eu acredito de tentar ser uma tradução muito sóbria, mas mesmo assim, o Adorno falando português é, de certa maneira, um português que ainda não existiu, porque é Adorno, como pode ser Kant, ou Melo Pontio, não porque, necessariamente, sejam, na própria língua deles, eles utilizem um francês ou um alemão estranho, mas porque eles expressam um pensamento individual, é o pensamento dele, é o pensamento do Adorno, de Melo Pontique, portanto, se expressa, necessariamente, em um francês, um alemão, etc., particular. Não, necessariamente, neologístico, não necessariamente, que soe estranho ou em francês ou em alemão, não é isso que estou querendo dizer, mas é alguma coisa que em francês ainda não existia, o francês que escreve Melo Ponti. E nós, ao traduzir Melo Ponti, devemos merlopontizar o português nesse sentido, quer dizer, reproduzir todo um conjunto de significados, conceitos, mas também musicalidades, uso da língua, uso sintático, ressonâncias, ecos, etc., que são específicos daquele autor. Então, é preciso, não é preciso ser um grande escritor para traduzir, mas é preciso saber quem é o que está em jogo, é preciso ter uma disponibilidade, na verdade. Dizia Jacques Brel, o talento é a vontade de fazer alguma coisa, não é uma questão de sabedoria, é uma questão de disponibilidade, de vontade de fazer um trabalho com a sua própria língua. Frente a meu ver, frente a essa tarefa, paradoxalmente, subindo paradoxalmente, antes de conhecer a língua estrangeira, se torna quase secundária. você pode, claro, deve ter alguns fundamentos gramaticales do francês para traduzir o Melo Ponti, deve conhecer o Melo Ponti, possivelmente, conhecer algo da filosofia francesa dentro da qual o Melo Ponti faz, bom, entender o autor, na medida do possível, quanto mais você entende, tanto mais pode traduzir, mas deve ter também a disponibilidade a escrever o português de alguma maneira novo, que não é necessariamente o ser português, o português que você escreve, nem, por outro lado, está totalmente distante do português em que você escreve, tem também alguma coisa da sua individualidade ao traduzir. É mais, se quisermos, agora, não tinha pensado nisso, nem me interessa uma imagem muito original, mas tem mais a ver, talvez, como a tarefa do ator, que deve expressar alguma coisa de si ao expressar o papel, mas isso não é um impedimento, antes, ele, por meio da sua própria individualidade, ele chega à expressar uma individualidade que não é ele. Talvez, a tradução seja algo desse tipo. Não sei se funciona a imagem. mas, bom, essa era tudo assim. Essa era a premissa. Vamos, então, abandonar, por enquanto, o engajamento direto com a tradução. Vou começar a examinar esse texto de adorno e daqui a 15, 20 minutos vamos fazer uma pausa. Então, pode ir a próxima, não a próxima, depois. Isso. Então, os três estudos sobre Hegel é um texto que apareceu em 1963, é feito de três estudos. Os primeiros dois foram escritos como conferências e publicados em 1956, em 1988. Depois, o Hegel reuniu esses dois estudos já publicados com o terceiro, que é aquele que vamos ler agora, inédito. e esse texto é um descendente de alguns anos, de 1963, à dialética negativa, que é a outra prima filosófica dele. É o texto estritamente filosófico o texto mais importante dele. E, então, uma preparação, como ele diz na introdução, o alvo de todo esse trabalho é a preparação de um novo conceito de dialética. Então, ele trabalhou preliminar para a dialética negativa. O terceiro ensaio se chama Skoteinos o Komuler Hegel. Skoteinos é um adjetivo grego que significa oscuro que era usado pelos antigos em relação a Heráclito. Como se? Heráclito se fala? Sim, Heráclito. E por que Skoteinos Hegel? É porque Heráclito também, como reconhecido pelo próprio Hegel, não também, Heráclito foi o primeiro pensador da unidade dos opostos. Então, nesse sentido, o primeiro pensador dialético. Então, adoro, na parte da pergunta, há uma relação entre a dinâmica dialética do filosofar e uma certa obscuridade na expressão e por isso Skoteinos com o escuro. Desse texto existem várias traduções. Amanhã, quando entrarmos mais em exemplos concretos, vou tentar perguntar a vocês alguma, digamos, tabela de comparação de traduções possíveis de trechos singulares. Eu vou utilizar aqui uma tradução não publicada, mas muito boa, que é a tradução de um colega de vocês, o Francisco Correa, um aluno do professor Silvio, que eu conheci justamente enquanto eu estava trabalhando nessa tradução porque ele estava fazendo o mesmo trabalho como aluno de mestrado o professor Silvio ele defendeu em 2015, acho, a sua administração de mestrado, não é publicada, mas se encontra online. A introdução que o Francisco escreveu é... ele defendeu aqui no Unifesco, então. A introdução que ele escreveu é excelente, é uma... impressionante, realmente impressionante introdução a esses três estudos e eu usei a tradução dele por várias razões, uma contingente porque quando eu estava preparando na Itália, eu cheguei hoje no Brasil, quando eu estava preparando na Itália, esse minicurso eu não tinha disposição à tradução publicada, mas também porque acho que, pelo que eu consegui ver, a tradução do Francisco tem muitas vantagens em relação à tradução publicada pela Unesp. Então, vou usar essa, de vez em quando eu leio algumas coisas, mas basicamente vai ser a tradução do Francisco. O primeiro trecho aqui é o único que não vem do terceiro ensaio, mas sim do segundo, que se chama Conteúdo, Teor de Experiência do Pensamento hegeliano, e coloquei esse trecho porque aqui emerge muito claramente um dado fundamental na interpretação que adorna a linguagem hegeliana, que é a relação com a história. Isso também vem de Benjamin. Em geral, permissão geral ao exame desse texto, por que para falar de tradução eu, além do fato de que é um texto que eu traduzi, então, que contém a norma sobre a tradução, etc., por que estou examinando um texto sobre a linguagem dialética? Digamos, em outras palavras, a pergunta poderia ser mas, tudo o que é dito aqui não vale apenas para a filosofia dialética? Então, como pode ter a pretensão de dizer alguma coisa sobre a linguagem filosófica em geral, a tradução filosófica em geral? Bom, como vocês vão ver, tudo o que Adorno diz da dialética na perspectiva dele vale para a filosofia em geral. O que diz é a dialética faz, segundo ele, de maneira consciente aquilo que a filosofia normalmente faz de maneira inconsciente. Também na filosofia tem um movimento do conceito, por exemplo. tem uma relação ligâmica das partes com o todo. Só que a filosofia normalmente não o sabe. E a dialética é a autorreflexão desse movimento, é a tomada de consciência desse movimento. Então, pelo menos na perspectiva de Adorno, se perguntar sobre a linguagem dialética quer dizer se perguntar sobre o que a linguagem filosófica normalmente faz ao chegar à verdadeira consciência de si. Ainda mais, não só a linguagem filosófica, como também a linguagem extra-filosófica. Tudo que Adorno diz sobre dialética, sobre a linguagem dialética, é algo que já é verdadeiro no uso cotidiano da linguagem. E, ainda mais, ele chega a sugerir que a linguagem cotidiana é muito mais fluente, muito mais flexível, muito mais dialética, nesse sentido, do que certa linguagem filosófica, digamos assim, reificada. Então, isso para dizer que não se trata apenas de reflexões sobre autores singulares na intenção de Adorno, trata-se, na verdade, de uma reflexão sobre linguagem em geral, conduzida ao nível de uma filosofia que chega a refletir sobre a si mesma e sobre o seu procedimento. que seria a filosofia dialética. Bom, então, dito isso, Adorno diz, ela lança a falar de Hegel, o extrato do pensamento com o qual se entra em contato a partir disso, a partir de Hegel, diferencia-se, como direto o Jair Fils dedicado e de todo o século XVIII, através de uma nova necessidade de expressão. Ausdruck. o pensamento amadurecido. Amadurecido, não estou lembrando qual é o termo alemão, mas é uma clara referência ao escrito de Kant sobre esclarecimento. Esclarecimento é a saída da minoridade. O pensamento que saiu da minoridade quer escrever a história do espírito, tornar-se eco da sua hora que chegou, algo que ele anteriormente fez, embora simplesmente sem consciência, justamente. Toda linguagem ressoa o seu próprio momento histórico. Agora, com Hegel, especialmente com Hegel, a grande ruptura na história da filosofia é querer de maneira consciente ser o eco do tempo histórico. E o eco do tempo histórico é ligado, está ligado, com isso eu coloquei esse trecho, à questão da expressão. Quer dizer, o trabalho sobre o momento expressivo da linguagem, aquele que nós chamamos de um momento mimético, o trabalho com uma forma da linguagem, aquele lado pelo qual a filosofia tem um parentesco com Arce, mesmo sem ser Arce, mas digamos, um lado artistico, um aspecto literário da escrita filosofica que é algo que só chega, como se diz a G.C. II, com Hegel, é algo ligado à necessidade de expressar um momento histórico, que, quer dizer, a ideia é de que, se eu trabalho com conceitos abstratos, visando pretensas entidades atemporais, eu descrevo, através de ideias claras e distintas, objetos estáticos, como os objetos geométricos, ele diz. Então, se os objetos são geométricos, são atemporais, são estáticos, então os conceitos também podem e devem ser claros e distintos. Ao querer captar a historicidade, a realidade na sua transitoriedade histórica, na sua concretude temporal, na sua passagem, eu tenho que corrigir esse momento, digamos, de abstração, esse momento rígido, esse momento fixado, da linguagem filosófica, que a linguagem filosófica não pode deixar de ter, sempre tem, necessariamente, então, eu corrigir através de um algo mais de expressão. O trabalho com a forma, com a maneira em que as coisas são ditas, por exemplo, vamos ver depois, a atenção, a particularidade do objeto, e, portanto, a especificidade da palavra que eu vou usar para expressar aquele objeto. Então, a exigência de precisão linguística, que é a exigência expressiva, corresponde à necessidade de deixar entrar a história dentro da escrita filosófica. É bastante claro? Tá bom. Então, e ele diz, até, essa é a diferença acima de todas as outras entre o idealismo alemão, sobretudo Hegel, e o iluminismo, peroneamente é tratado como tal pela história da filosofia. Uma diferença mais importante do que a própria autocrítica do esclarecimento, mais importante do que isso, é a enfática incorporação do sujeito concreto do mundo histórico, a dinamização do filosofar. Quer dizer, o verdadeiro, e isso é verdade, eu acho que a dona está certa, se vocês leem em Hegel, mais do que tesis teóricas sobre, digamos, a questão da superação dialética marcada, mais do que a existência, não sei, na totalidade ou na unidade metafísica, o que impressiona é essa nova atenção, a dimensão histórica, e portanto, e portanto, a questão da expressão linguística. Eu posso, eu posso, mesmo o C. Dürer depois vai dizer que Hegel não conseguiu satisfazer inteiramente essa necessidade expressiva que ele ficou para trás em alguns aspectos, mas, bom, não é isso que nos interessa aqui, mas é o momento de ruptura que nos interessa, acho que uma ideia bastante clara sobre isso, não sei se algum de vocês já leram um pequeno texto do final do século XVIII, cuja atribuição é ainda um mistério, não sei se não se sabe quem materialmente o escreveu, mas que claramente saiu de uma conversa com um, entre três autores, que são Hegel, o jovem Hegel, o jovem Schelling, o jovem Hegel, o texto se chama Primeiro Fragmento de Sistema do Idealismo Alemão, não sei como é em português, o mais antigo programa sistemático do idealismo alemão, o mais antigo programa sistemático do idealismo alemão, sobre o qual tem um texto maravilhoso de Paulo Arantes no ressentimento da dialética, existem lá que, pela primeira vez, eu diria, os intelectuais se perguntam sobre seu público. Para quem estamos falando especificamente, historicamente? Em Kant não tem diretamente essa interrogação. Em Kant tem universal, tem uma ideia de razão que é a ideia do século XVIII. Em Hegel, em Schelling e Röder, que vem depois da Revolução Francesa. Então, portanto, a Alemanha, que não fez a Revolução, se interroga sobre a Revolução, se pergunta a quais condições pode acontecer a Revolução na Alemanha, etc. Então, a partir desse contexto político, os intelectuais tomam consciência de si, enquanto os intelectuais enraizados num contexto, falando para alguém, falando uma certa linguagem para serem entendidos pelo povo. então tem a questão de construir uma mitologia racional que seja algo intermediário e, portanto, digamos, uma conexão entre o plano da teoria abstrata e o plano da imaginação popular, etc. Tem todo esse tipo de reflexão que será a reflexão do antigo alemão. Aqui, Adolfo está dizendo que essa é a chegada consciente da história na filosofia e, portanto, é a chegada consciente do problema da linguagem na filosofia. E esse é o que define a cultura que Hegel representa. Que horas são? Eu sou lá. Pausa. 10 minutos de pausa. Eu vou falar agora um pouco menos de uma hora, depois gostaria de fazer as minhas questões que devem ser juntas para terminarmos um pouco antes das 10, porque se eu falo que há algumas pessoas que precisam ir embora, então, horas 9h50, vamos terminar com as 9h20, eu gostaria de 9h25 parar de falar. Mas agora, já, há perguntas a observação sobre o que foi dito? Está tudo certo? Beleza. Mas, caso algo seja fiquem pouco claro, o professor me interrompe. Digamos, geralmente, faço assim, se há alguma obscuridade, quero ser interrompido na hora. se há comentários, se há comentários, as coisas que estão profundas, vamos fazer no final da aula. Bom? Então, esse é o começo do Escobre em nós, o terceiro dos estudos, e é um trecho que eu acho bastante engraçado, porque a Deleu faz uma operação que ele mesmo descreve, falando de Schopenhauer, mas, na verdade, está falando de si mesmo, e que é o seguinte, as resistências que as grandes obras sistemáticas de Hegel, sobretudo a ciência da lógica, opõem ao entendimento, são qualitativamente distintas daquelas que outros famigerados textos proporcionam. A tarefa não é simplesmente a de, através de um empenho intelectual e um reticuloso exame do texto, assegurar-se da existência de um sentido indivitável. Antes, o próprio sentido é, em muitas partes, desconhecido. E, até hoje, arte-reinéutica alguma o estávanecer profissionalmente. De todo modo, não há uma filologia de Hegel, não há a fítica textual adequada, a gente está falando do texto 60, depois, felizmente, várias coisas mudaram. As tiradas de Schopenhauer contra as supostas galimatias de Hegel, com toda a sua mesquinese na cor, ao menos, efetivamente, tal como a criança frente às novas roupas do imperador, denotam uma relação com o assunto na qual, por respeito à cultura e medo de envergonhar-se, simplesmente evitam. Em todo o domínio da grande filosofia, Hegel é certamente o único em que, por vezes, literalmente, não se faz ideia do que está se falando. E que não é possível decidir sobre o que, de fato, está sendo falado. E a própria possibilidade dessa decisão não está sendo assegurada. Então, experiência familiar, eu acho, a questão da filosofia. Então, ele está fazendo justamente o que ele está atribuindo a Schopenhauer, a autora que, por muitos outros lados, ele odeia, porque se vê da referência à mesquinese, ao rancor, da sucirada de Schopenhauer contra Hegel, mas ele usa essa imagem muito bonita da criança frente às novas roupas do imperador, que diz, é aquele que levanta a mão e diz aquilo que todos sabem. Esse é um momento que Adorno existe, e ele é o teorista também, o momento da ingenuidade, ele diz, certa vez, a filosofia deve ser a unidade, de ingenuidade e não ingenuidade. E em outras passagens desses três estudos maravilhosos, ele fala do momento infantil em Adorno, que é tão próximo objeto, como se o estivesse chamando por nome. Quer dizer, a coragem de dizer o óbvio, e o óbvio, nesse caso, é o que o medo, como é, que o respeito à cultura, o medo de envergognar-se evitam falar, é a consideração de que Hegel muitas vezes é incompreensível. Então, a pergunta inicial desse texto é por que Hegel é incompreensível, é porque ele não sabia escrever, como geralmente, ou porque não sabia do que ele estava falando, como geralmente se acha. Bom, esses momentos do segundo Adorno não são totalmente ausentes de Hegel, ele faz críticas mais da frente a certas, digamos, a certas atitudes grosseiras de Hegel para com a linguagem, ou certas passagens em que Hegel salta muito rapidamente, digamos, é apressado demais e não se concentra o suficiente sobre a precisão da expressão. Mas, apesar de sua resposta é não, não é por isso, mas é a razão objetiva, devido à natureza, do objeto de que Hegel está falando, e sobretudo é o fato de que a sua filosofia, de maneira consciente, pela primeira vez, inclui o momento dinâmico, o momento do movimento, da transição de um conceito para outro. Em geral, é um momento da dinamicidade da filosofia, faz com que, como eu falei, a filosofia não fala como geometria de objetos estáticos, mas sendo objetos dinâmicos, também a expressão deve ser necessariamente em certos aspectos costura, não inteiramente clara e distinta. Mas ele desenvolve isso de maneira muito mais complexa pelo passado. Ele está falando aqui de uma certa passagem que ele tomou como exemplo, e que a primeira vista parece incompreensível, e ele dita algumas normas práticas, que eu acho de qualificação de práticas, inclusive, para a leitura de Hegel. E lembramos que estamos lendo isso para que, através da ideia de que seria uma leitura filosófica, entender também o que seria uma escrita filosófica e, portanto, também uma tradução filosófica. Ele diz, ele introduz a ideia de uma duplicidade, sempre com Hegel é preciso, digamos assim, transpor, Hegel transpõe, até certa medida, na forma, um elemento de conteúdo. Então, a fruição também deveria produzir esse elemento. E esse elemento de conteúdo que passa na forma e, portanto, também na leitura seria o elemento da tensão, da oposição, da duplicidade. Com Hegel em particular, nós devemos sempre ler esse texto como dizendo a filosofia em geral mais Hegel em particular, ele diz, às vezes, isso mais é uma premissa, um raciocínio que está presuposto a toda a coisa, a filosofia em geral com a filosofia em geral ou com Hegel em particular, não dá para assumir uma atitude unívoca, mas há sempre duas tendências opostas que devem ser complementadas. Ele descreve essa duplicidade de maneira muito variada, mas trata-se sempre, na verdade, da mesma duplicidade. A meu ver. Ele diz, a passagem se torna compreensível através do conhecimento do curso geral hegeliano, do contexto geral do pensamento hegeliano, sobretudo da construção procedural do capítulo em questão, mas não a partir da redação do parágrafo sozinho, que dizia, devemos ter uma leitura global para entender a passagem específica, devemos ter em vista de alguma forma o contexto mais amplo em que esse parágrafo se coloca. Porque a premissa é, diferentemente do que desejaríamos, o parágrafo em si, muitas vezes, não é imediatamente claro. Essa é a premissa do discurso. Então, como tornar claro o melhor, inteligível? Como tornar inteligível o que não é claro e tem algumas estratégias que a gente vai dizer. O primeiro, também é bastante óbvio, comparar com aspectos mais gerais do que já sabemos do pensamento de Guilherme, em particular do texto com o qual nós estávamos preparando. Quem se decidirá a isso, ao parágrafo sozinho, a expressão singular, e, então, frustrado devido ao caráter abissal recusa-se a lidar com o Hegel, obteria como resposta não mais que generalidades, cuja insuficiência o próprio Hegel censurou de ser um rendimento meramente reflexionante perno técnico hegeliano, que diz se você me perguntar o que é que ele está dizendo aqui, eu posso responder através de um conceito geral, de uma formulação que seria intensamente um resumo da posição de Hegel sobre o assunto, mas, segundo o próprio conteúdo da filosofia de Hegel, uma formulação geral nunca esgota o conteúdo que está sendo dito em um contexto particular. Então, a generalidade a formulação geral é sempre insuficiente. E é por isso que é preciso uma atitude dupla que dizer sim se referir ao contexto geral, mas complementar, integrar esse conhecimento, digamos, de cima para baixo com uma atenção quase obsessiva à especificidade do que está sendo dito. E é aquilo que ele diz aqui. Não se há de passar ao largo das passagens em que aquilo sobre o que tratam permanece em suspenso. Porém, sua estrutura há de ser derivada do conteúdo da filosofia de Hegeliana, nesse momento, digamos, de cima para baixo. E ele explica aqui por quê. O caráter de sustenção, essa passagem é muito importante, o caráter de sustenção, quer dizer, por que em Hegel a passagem singular é tão... se recusa muitas vezes à compreensão, o caráter de sustenção está em concordância com o preceito de que o verdadeiro não poderia ser apreendido em uma única tese, um enunciado positivo limitado. É a famosa imagem que Hegel usa no prefácio a fenomenologia do espírito contra Schelling do golpe de pistola. É o prefácio, né? O absoluto não pode ser alcançado de maneira imediata, uma vez por todas, como um golpe de pistola, mas deve ser articulado em um todo, em um todo articulado internamente. Então, a ideia é de que cada proposição, e isso vale em geral, só que Hegel sabe disso, enquanto os filósofos normalmente não sabem, a proposição singular não alcança inteiramente o seu objeto, porque o seu objeto não é já desde o início cortado para entrar dentro de uma proposição. É sempre excedente. Tem sempre um momento do além. e por isso cada proposição necessariamente é incompleta. E nesse sentido é falsa. Inlateral. Diz Hegel. Claro, se eu corto antecipadamente os meus objetos, eles dizem, certa vez, para que se encaixem dentro das minhas categorias, que então tenha objetos que correspondem exatamente às minhas categorias, então posso fazer um discurso claro e distinto à maneira geométrica. Mas ele diz, sim, mas desta vez você não alcança os objetos. Alcança os objetos já cortados antecipadamente. Quer dizer, não os objetos como são em si, porque em si eles são móveis, são movidos, são... eles fluem. A forma de Hegel é conforme esse designio. Nada é entendido isoladamente, mas apenas em conjunto com o constrangimento interior de que o todo por sua vez tem sua vida somente nos momentos singulares. É o que você está falando. O singular só tem seu significado dentro de um todo, mas o todo por sua vez não pode ser enunciado uma vez por todas, mas é simplesmente o conjunto dos movimentos dos momentos singulares, dos conceitos que passam nos outros, etc. O que tem a ver isso com a forma, com o estilo, com a escrita? Ele diz, essa duplicidade da diarética na verdade escapa à apresentação literária. Esta é necessariamente limitada ao passo em que mostram invocamente algo de um invoco. Esta tem a ver alguma coisa com o que Benjamin fala em termos teológicos sobre a linguagem humana depois do pecado original, que não alcança mais imediatamente seus objetos, mas tem um momento de abstração em que a linguagem é necessariamente em si inadequada ao objeto. Em geral, nenhuma proposição pode alcançar diretamente o objeto. e essa é uma característica da linguagem em geral, da linguagem humana, pelo menos. Não é um limite de Hegel e nem digamos, dos filosofos analíticos. Não é um limite subjetivo. É que a própria linguagem é um invoco. tende a fixar esse objeto. E não há como escapar disso. Esse momento de fixação deve ser mantido, porque é o único através do qual conseguimos nos expressar. mas o que é importante esse tipo adorno é ter consciência desse limite e tentar corrigi-lo com estratégias linguísticas que compensem, seja uma compensação para esse momento de, esse necessário momento de fixação conceitual, de estaticidade. 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 É por isso que a Eola, que eu dizer a forma da tradição literária, se tem de fazer tantas concessões em Hegel. Não conseguir, em princípio, a unidade entre o tom e suas partes em um só golpe ou de pistola torna-se, pois, sua fraqueza. Uma fraqueza indispensável. Uma fraqueza insuperável, incontornável. Se cada sentença singular da filosofia hegeliana se condena pela própria inadequação àquela, a forma expressa a forma expressa isso ao não conseguir capturar qualquer conteúdo de maneira completamente adequada. Se o contrário, a forma estaria dissociada da penude e da falibilidade que o conteúdo professa. Que é dizer, o conteúdo da filosofia hegeliana é que cada conceito singular é falível e incompleto, insuficiente, e por isso seria uma hipocrisia, seria um truque se a forma se apresentasse como, por sua vez, algo inteiramente claro e distinto. Haveria um descompasso entre forma e conteúdo. Mas a forma deve refletir, deve expressar, deve incluir essa mesma inadequação do conceito singular que o conteúdo professa. Claro. Claro. Pode ir, eu consigo. É, aqui é uma expressão que eu acho particularmente esclarecedora. Porque é uma indicação prática. O que o título do ensaio anuncia, Cumuler Hegel, é verdade, é isso, é um ensaio de uma grande publicidade, mas tem também indicações práticas sobre Cumuler Hegel e, em geral, a filosofia. A todo instante, há de se levar em conta as duas máximas aparentemente incompatíveis. A minuciosa imersão e a livre distância. Então, tem quase um movimento de sístole e de ácido, de compressão e de expansão. Você tem que se aprofundar no detalhe, porque senão a consciência geral do todo seria uma consciência pobre, não articulada, mas tem também que sair do detalhe para ver o detalhe num conjunto mais amplo. E o elo está na pretensão de que só uma dessas duas tendências seja certa. Se concentrar no detalhe ou se abandonar ao todo ou de maneira, digamos, imediata. É que a dialética é justamente um movimento, portanto, a escrita dialética também, a leitura dialética, a tradução dialética, deve ser esse movimento. E aqui o problema da clareza. Eu pulei toda uma parte do ensaio em que a Durno critica o ideal cartesiano da clareza e distinção, em que diz sustancialmente o que já falei, que esse ideal é conforme àqueles objetos que já em si são claves e distintos, são os táticos, a última análise, mas é um ideal que não pode ser imposto arbitrariamente a qualquer objeto, porque os objetos no sentido mais enfático, os objetos da filosofia, os objetos não apenas geométricos, a realidade, a realidade é em si movida, é em si flutuante, é feita de passagem, de dinamismo, de transições. E, no entanto, ele diz agora, e aqui também é sempre a duplicidade, certamente não se pode negligenciar grosseiramente a demanda por clareza. Até aqui, ele criticou postidós analíticos, aqueles que ele chama de positivistas, aqueles que, desde o início, que a clareza seja a norma a superimpor aos objetos, não importa o teor, a natureza dos objetos, é uma exigência de método. Aqui, quem ele está criticando, segundo vocês, certamente não se pode negligenciar grossiramente a demanda por clareza, tem em mente racional, argumentativo, que também é um momento da filosofia. A operação dele é demonstrar que em Hegel, mesmo com todas as insuficiências que ele também reconhece, eu acredito, reconhecer, em Hegel, há já essa consciência duplicidade e em outro texto ele fala que a dialética é uma quadratura do círculo entre o momento de verdade do racionalismo e o momento de verdade do irracionalismo. O momento de verdade do irracionalismo é de que nenhum conceito é adequado ao seu objeto, tem sempre uma excedência, uma trascendência. O momento de verdade do irracionalismo é que não se pode alcançar esse além do conceito se não através do conceito então que devemos assumir todas as regras lógicas da argumentação. Não, se está falando de um discurso não argumentativo, está falando de um discurso que, através da argumentação, coloca a argumentação em movimento. É, visto que a filosofia não pode escolher a confusão destruindo assim sua própria possibilidade. Aquilo contra o qual se deve salvaguardar talvez se me ocupe mal, aquilo que se deve salvaguardar seria a pressão da expressão alcançar a coisa exprimida, inclusive onde esta, por sua vez, contradiz a habitual ideia de que algo pode ser enunciado claramente. Quer dizer, mesmo dito tudo isso que os objetos não se deixam capturar de maneira digamos fixada, não se deixam fixar simplesmente em conceitos, há um jeito de, como ele diz mais na frente, alcançar uma inteligibilidade que não coincide com a clareza. O que quer dizer a inteligibilidade que não coincide com a clareza? É, ele diz isso aqui, também nisso a filosofia se encontraria diante de um paradoxo, dizer claramente o que não é claro, que não possui contorno fixo, que não é complacente com a reificação, bem como os momentos que escapam ao olhar fixador, o que não são de algum modo acessíveis, e tudo isso tem de ser descrito com a máxima clareza. Quer dizer, ele diz isso mais claramente depois, a correção do antídoto e da adequação dos conceitos é o momento expressivo do que ele falava que era a maior novidade do século XIX em relação ao século XVIII, que dizia insistir cada vez na precisão da expressão. se os meus conceitos não alcançam diretamente o objeto, porque o conceito é algo geral, é algo dado uma vez por toda, e o objeto é sempre algo particular, que contém algo mais do que o conceito diz, eu devo escolher os conceitos de maneira extremamente cuidadosa, procurar cada vez a máxima especificidade, a máxima precisão possível, ter uma cura, uma atenção à precisão linguística, que seja a correção desse momento, digamos, de generalidade que o conceito, por outro lado, necessariamente possui. e disso vem também o conceito beniaminiano da constelação, através da justaposição de conceitos diferentes, cada um escolhido de maneira a captar, capturar da maneira mais exata possível o objeto particular do que estou falando, através dessa cura obsessiva pela forma, pela expressão, através daquela que a Dora chama de diferenciação da linguagem, em vez do fato de utilizar uma linguagem rica. Por exemplo, se vocês pegam o paper acadêmico típico, sobretudo de língua inglesa hoje, mas não só, tem essa tendência a construir a argumentação definindo o objeto inicialmente e depois repetindo essa expressão. Digo, não sei, aquela coisa X e depois X retorna como uma demonstração geométrica. Adorno está combinando a fazer o contrário. Quer dizer, aquela que aparentemente é a mesma coisa, expressar cada vez de um jeito um pouco diferente, de um lado cada vez novo. E nenhum desses lados é a coisa, mas a justaposição, como ele diz, com a metáfora a constelação produzida por esse conjunto de expressões esclarece o objeto e se aproxima da utopia que é capturar o próprio objeto tal como é a coisa em si dentro da expressão. Isso se dá primeiramente através dessa precisão linguística. E a propósito disso, eu gostaria de mencionar um outro autor que eu tive o prazer e a sua ordem de traduzir o autor brasileiro que é Paulo Aranches que se distingue a meu ver é a coisa que me impressionou desde o início quando eu ouvi os ensaios dele por essa atitude quase deusincratica à precisão linguística que constitui justamente o que para adorno é a forma de um ensaio de um ensaio justamente de um procedimento para constelações. Eu gostaria de ler o começo do ensaio de um padrão que eu traduzi ou mesmo que eu desde o último para dar uma ideia do que é uma escrita diferenciada uma escrita que através do trabalho com a forma com a expressão procura descrever os objetos na medida do possível na sua particularidade. um mestrado da USP Felipe Catalani escreve um texto muito bonito que leu na Alemanha num coloquio sobre a artística brasileira estava lá também um texto em alemão em que ele sugere que o moche do pensamento de Paulo Arantes poderia ser o moche do texto o ensaio como forma de adorno que é mais ou menos contemporâneo esse texto aqui retoma várias coisas e o texto e o moche é uma frase de Goethe que em português seria algo como buscar o iluminado e não a luz quer dizer não buscar direta é uma imagem platônica evidentemente não olhar diretamente o sol mas olhar as coisas que são iluminadas pelo sol que dizer fora de metáfora ao invés de se voltar diretamente às ideias gerais tentar encontrar as ideias gerais dentro do objeto específico historicamente determinado cada vez novo cada vez particular essa é reconhecidamente a linha filosofica e estilística de Enemilador e bom eu acho que há uma tradição ensaística nesse sentido enfático nesse sentido solitivamente carregado aqui no Brasil que é entre outros a linha de Roberto Schwarz e Paulo Arantes vou ler só vou ler só o começo de um artigo de 91 que se chama tentativa de identificação da ideologia francesa que é a minha ver uma pequena esse começo que é uma obra prima polemica porque ele descreve um estado do pensamento francês no começo dos anos 90 tal como aparece o olhar fortemente físico dele e onde está aqui pensem agora no artigo ruim que já leram de filosofia ou de outras coisas um artigo acadêmico ruim e comparem esse estilo para variar a literatura francesa de ideias está novamente mudando de pele só que desta vez não se trata de mais uma figura a se acrescentar ao habitual cortejo de novidades italianenses respira-se hoje hoje em dia na cansa filosófica um clima de inegável restauração retorna-se aos direitos do homem e a tudo mais que se insinua por essa brecha redescobre-se a liberdade luminosa do sujeito como assegura um discípulo comentando a última reviravolta de Foucault retorna-se à metafísica e aos valores da república redescobre-se a democracia a filosofia perene e as virtudes argumentativas do pensamento anglo-saxônico pela enésima vez retorna-se a Kant e multiplicam-se as manifestações de adesão à erradiação cosmopolita da Europa ilustrada após a suspeita hiperbólica que pairou durante um longo período sobre as nações de verdade sentido conhecimento etc renasce a confiança na grande família dos universais e na vocação clássica do filósofo para o doado legal chamado a fundamentar e problematizar como preferem os veteranos mais escaldados a moral e direito a política etc eu poderia eu poderia continuar lendo porque foi um grande prazer traduzir foi muito menos difícil do que adoro não porque seja um texto menos complexo ou menos refinado juristicamente mas porque é uma língua mais próxima ao italiano mas você vê que aqui também tem uma certa convergência de forma e do tudo porque o que o Paulo Arantes está criticando aqui mesmo que ele não diga desta forma é o abandono da dialética na verdade já pelo pensamento do assim chamado estruturalismo e post-structuralismo francês e também pelo lado alemão da filosofia mais recente que diz assim chamada segunda geração da escola de Franco que ele tem esse movimento essa estratégia hegeliana de crítica às duas unilateralidades opostas o racionalismo abermaciano e o racionalismo fucoltiano e nessa reivindicação da dialética e da insuficiência de um pensamento não dialético ele é levado a escolher com um extremo cuidado os termos eu falei comparem com qualquer artigo ruim que vocês leram e uma língua habitual digamos a frequente negligência pela linguagem como a escolha aqui onde todos os termos são necessários pelo menos não são casuais não consegue imaginar a mesma coisa dita de maneira mais grosseira ou linguisticamente mais apressada porque faz parte do sentido a forma que aqui está sendo expressada pelo menos eu encontrei nesse tipo de escrita que devo dizer hoje em dia não se encontra em muitos lugares fora do Brasil nessa escrita eu encontrei não só em português literário maravilhoso como também a expressão de uma de uma atenção filosófica à questão da dialética nesse sentido fechando a parêntese sobre o falarei sobre o falarei se quiserem podemos voltar depois voltamos a esse texto tudo claro até aqui mais ou menos o movimento que ele está descrevendo sempre é de se pensar nessa duplicidade o que ele falou minuciosa imersão e livre distância é sempre o mesmo movimento que ele está descrevendo a correção ao caráter necessariamente inadequado dos conceitos é a pressão da expressão alcançar a coisa exprimida a precisão da expressão específica a especificidade da expressão pode continuar aqui ele está repetindo o que ele já falou e que não se trata só de uma reificação da linguagem por exemplo na sociedade contemporânea na indústria cultural mas se trata também de uma característica da língua em geral que a dialética deve saber corrigir ele diz por isso é paradoxal essa exigência porque a linguagem está atrelada aos processos de reificação a linguagem tem uma tendência natural a fixar os objetos e a transformá-los em coisas mortas ineptas verificação que dizia isso coisificação a forma da cópula do L A, E, B já percebe sozinha essa intenção de fincar cujo corretivo estaria a filosofia e portanto na medida em que toda a linguagem filosófica se opõe à linguagem nesse sentido fica marcado o estigma de sua própria impossibilidade aqui eu devo chamar a sua atenção contra um equívoco possível que é devido às leituras fundamentalmente abermacianas de Adorno tem uma expressão de Ryan Yeck que é uma filósofa da quarta geração da Escola de Frankfurt que hoje em dia está muito em voga que fala num texto dela sobre Adorno de uma atmosfera sombria e sem dúster aos veículos de estímulo uma atmosfera sombria e sem saída essa imagem de Adorno da desesperação da melancolia de Adorno bom toda vez que Adorno fala coisas que podem soar nesse sentido fica marcado o estigma da sua própria impossibilidade não deve ser entendido de maneira digamos assim trágico existencialista como se ele estesse lamentando uma impossibilidade que a filosofia não tem não está nomeando o princípio de movimento da filosofia quer dizer a filosofia ao estar consciente da sua impossibilidade no sentido da impossibilidade de acingir o absoluto como um golpe de pistola de acingir o subjeto imediatamente está impurada a mover até novas configurações novas espressões e nesse sentido ela não é impossível ela realiza a sua possibilidade mas para poder realizar a sua possibilidade para poder dizer as coisas eu não acredito que a filosofia não consiga dizer as coisas mas sempre deve ter dentro de si essa consciência desse elemento negativo motor ou pulsor que impura a filosofia e a expressão filosófica na frente ou seja a filosofia não pode ficar quieta nesse sentido ela deve saber da sua própria impossibilidade é claro o que estou dizendo não é não é uma declaração de impotência é a declaração da necessidade de uma perspectiva dialética da necessidade de um necessário movimento na expressão e é justamente isso ele acaba de criticar Wittgenstein a sentença de Wittgenstein famosíssima sobre aquilo que não se pode falar é preciso ficar em silêncio ou algo assim como um manu de spreche em Cândal ou um dos planos e ele está dizendo bom Wittgenstein tem razão em certo sentido quer dizer a expressão filosófica se encontra diante dessa impossibilidade que a proposição singular não pode alcançar o absoluto mas Wittgenstein não tem razão em relação à conclusão que ele tira não é o silêncio a conclusão mas é esse movimento contínuo de explosão do finito de movimentação da expressão unívoca finita singular e ele diz deixasse a filosofia definir-se de alguma maneira naturalmente não se pode definir a filosofia porque a definição sempre unívoca é interfeita etc mas deixasse a filosofia definir-se seria pelo esforço de dizer aquilo do qual não se pode falar de auxiliar na expressão do não idêntico ao passo que toda expressão não é se não sempre a identificação daquele toda expressão é uma identificação mas o movimento da expressão permite fazer emergir aquele que ele chama de não idêntico do que eu chamei do além do que está excedente em relação ao conceito singular ele tenta isso porque nada deixa ser dito sem mediação porque todo imediato é falso e por isso sua expressão é necessariamente obscura e que hoje de maneira instancávelmente de modo incansávelmente imediato o melhor seria uma linguagem filosofica que fizesse justo a necessidade de insistir da inteligibilidade se a inchiesta fosse confundida com a clareza a clareza é tudo está iluminado não tem nada fora a dominação completa do objeto não isso é impossível mas mesmo assim há uma maneira de alcançar a inteligibilidade e aqui ele faz uma distinção diretamente benianiana entre a comunicação e a expressão a comunicação é o momento digamos da universalidade da linguagem para me fazer entender dos outros eu devo utilizar conceitos que todos nós possuímos e que são universais se eu falo se eu digo um conceito isso desperta associações que mais ou menos são as mesmas para todos e não há como se substrair a essa generalidade da linguagem o momento oposto a correção é a expressão que eu dizer as configurações específicas em que os conceitos dizem algo mais do que eles normalmente dizem além das primeiras associações que despertam claro são diferentes maneiras de esclarecer o ponto que ele está dizendo mas aqui pode continuar e essa é uma máxima filosófica muito importante é importante para o tradutor e é importante para o filósofo o esforço do sensorium linguístico aqui sensorium é digamos o órgão linguístico o órgão que percebe as ressonâncias das palavras ele falará em outra passagem de ouvido especulativo do ouvido também em sentido musical o esforço do sensorium linguístico para atingir a pregnância a pregnância seria aqui aquela que eu chamei de precisão e de especificidade da expressão da riqueza da riqueza da expressão é assim muito maior que o esforço mecânico para manter definições uma vez decretadas por mais que goste de achar o contrário quem se faz escravo das próprias palavras facilita para si ao empurrar estas palavras à frente da coisa ao invés de estar complicando quer dizer há uma ideia há uma representação do trabalho filosófico como um trabalho em que o esforço consiste essencialmente em não abandonar no rigor de se manter fiel às definições dadas de não confundir definições diferentes bom, esse é um momento diz o outro é importante também a clareza das definições mas não é o todo e está dizendo na verdade por mais que goste de achar o contrário quem se faz escravo das próprias palavras e coloca as palavras na frente da coisa vou dizer como um ecran como com a tela em si a coisa quem se quem estabelece definições e a partir daquele momento só olha as definições deixando de olhar a coisa e diz não, mas para isso é necessário um rigor analítico um grande esforço intelectual na verdade essa é uma operação muito mais simples do que tentar cada vez atingir a especificidade do objeto é a configuração linguística o contexto a constelação e o olhar obsessivamente fixo sobre uma palavra singular se completam com a necessidade esse é um princípio que é mais diretamente ligado à experiência da tradução como o tradutor pode reproduzir da maneira melhor uma expressão pela qual não se encontra exatamente ou equivalente na sua língua através de uma mistura entre especificidade da expressão singular que é que é encontrar uma palavra que é melhor expressa aquela ideia e sensibilidade ao contexto se você não consegue reproduzir e dizer exatamente isso você pode utilizar as ressonâncias presentes no contexto para que no conjunto por exemplo uma frase um parágrafo no final possam sugerir a mesma coisa que está no original amanhã vamos ver exemplos disso é preciso uma atenção ao singular e uma atenção ao contexto é isso que dizem juntos eles explodem o consentimento medíocre o extrato pegajoso entre a coisa e a compreensão tem uma ideia de que no entendimento comum as palavras se reificam se tornam uma tela entre nós e os objetos juntando essas duas tendências opostas da atenção ao contexto ao contexto da constelação e da escolha da palavra específica da expressão singular esses dois extremos juntados como uma explosão verdadeira fazem explodir esse extrato que sobrepõe entre nós e a coisa e aqui vem um exemplo famosíssimo que ele também retoma no ensaio como Cora Paulo Francisco Corea na sua introdução sobre o que ele se ciou muito o exemplo do emigrante que também é da sua própria experiência ele foi exilado nos Estados Unidos durante o nazismo ele diz um procedimento linguístico acertado seria comparável ao modo com que um emigrante aprende uma língua estrangeira que dizer diante da coisa nós devemos presupor que a coisa ou o objeto que estamos falando nos é de alguma medida estranha não temos um acesso imediato devemos fazer tentativas para esclarecer de vários lados como se a textura a nervura do real de Magdalena Schaui como se a textura das coisas fosse uma língua estrangeira que devemos decodificar traduzir nesse sentido então já o conhecimento filosófico na verdade já a escrita filosófica é uma espécie de tradução isso é bem é a tradução da língua das coisas na língua do Guedes específico então o imigrante impaciente e sob pressão ele tende menos a usar o dicionário e mais a ler tudo aquilo que tiver acesso fora de metáfora menos proceder por significações fixadas que fincam o objeto como o Francisco traduziu e mais por digamos comparações por acesso de vários lados desse modo numerosas palavras serão elucidadas pelo contexto mas permanecerão extensamente envoltas por um ano de indeterminação causarão confusões visíveis até que através da abundância de combinações em que aparecem elas serão inteiramente decifradas melhor do que permitiria o dicionário no qual mesmo a escolha de sinônimos já mesmo a escolha de históricos já sofre da limitação e indiferenciação linguística do lexicógrafo o que quer dizer isso? por que isso seria filosoficamente um procedimento linguístico acertado? porque justamente é de se presupor que a coisa o objeto do qual estamos falando não seja imediatamente dado mas que como numa língua estrangeira devemos experimentar fazer experimento como menos lendo o dicionário e mais experimentando combinações diferentes até o momento em que como diria Wittgenstein na sua aula sobre estética não sei como seria em português algo facli algo detona uma luz uma cintilha se acende e a configuração de repente faz sentido essa é uma experiência que temos na escrita é uma experiência também que tem um tradutor uma máxima que eu não sei justificar se não de maneira empírica é que sempre há uma tradução possível como dizia o meu mestre Carlo Gindberg ao historiador italiano ao discutir problemas de nesse caso na historiografia de se confrontar com um objeto historicamente distante devemos traduzi-lo então ele discutia a tradução do ponto de vista historiográfico ele sempre dizia a tradução é sempre interfeita mas é sempre possível bom na tradução também nunca tem uma só tradução boa evidentemente mas o tradutor singular cada tradutor em cada momento específico se tem a paciência de não se satisfazer com soluções que em que algo não funciona sempre 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 chega a ao momento em que a cintila detona detona em que ah é isso porque isso acontece não sei mas é a mesma coisa que na escrita em que você em certo momento atinge a expressão que queria como se como se a expressão já existisse você só tivesse que encontrá-la mas digamos assim mesmo que você tenha que se render frente a impossibilidade de traduzir exatamente alguma coisa sempre é um jeito que pelo menos é o mal menor e quando você o encontra reconhece é isso melhor do que isso não se poderia dizer mas a coisa engraçada é que pelo menos na minha experiência você não fica com a experiência de uma decepção porque esse mal menor de alguma maneira é a maneira certa de levar a dor como a falar português no caso é a maneira em que a coisa funciona diferente é a sensação de que algo mesmo não está funcionando lá significa que você deve trabalhar mais é o que dizia um professor de filosofia na Itália que eu conhecia ele dava sempre essa dica feita a tradução deixa um pouquinho de lado depois retome releia e se alguma coisa não soa exatamente volte lá na passagem que não está soando porque se não está soando quer dizer que há algo há um momento de conteúdo que você não chegou a expressar algo talvez que você não entendeu o que de qualquer jeito não conseguiu traduzir deixa um tempo retoma e fica muito digamos com confia muito no ouvido se puder dar essa dica um pouco que sou um pouco irracionalista na intuição tente tente entender o que não está soando porque não está soando bem e veja que sempre haverá digamos sempre você chegará a reconhecer a razão determinada para falar com Hegel a razão específica pela qual não está soando não está soando porque eu não tinha entendido isso porque tem essa nuance que se poderia expressar de um jeito melhor pelo menos na minha experiência foi sempre assim é, não aqui eu coloquei só porque explicita o que já falei os elementos encontrados em Hegel conceitos, juízos conclusões não se tornam incompreensíveis eles apenas apontam para além de si não podem se realizar de maneira isolada tal como ademais os componentes da linguagem extrafilosófica só que estes só que estes não sabem disso não sabem mas já funciona assim estamos dizendo já funciona assim na linguagem então então sim, não acho que essa pode ser a última bom, aqui ele está fazendo uma distinção entre casos ele está discutindo a objeção que é feita muitas vezes a Hegel de que ele está equivocando que ele está usando a mesma palavra em sentido diferente ele está dizendo ó, às vezes sim mas muitas vezes essa equivocação tem um fundamento no conteúdo essa é a segunda possibilidade que ele está desenhando ou então Hegel trata os termos assim como a linguagem não filosófica trata trata sem preocupações muitas de suas palavras e classes de palavras ocasionalmente quer dizer segundo a ocasião enquanto certos estratos de significado permanecem constantes em dez palavras outros são adquiridas através do contexto desse modo a linguagem filosófica se forma sobre a linguagem ingênua enquanto que de modo cético em relação a linguagem científica torna-se fluida através do contexto a rigidez daquele sistema de definição qual é aqui na opinião de vocês a palavra-chave nessa nessa passagem tem uma palavra que esclarece toda a passagem é repetida duas vezes contexto contexto é o que os filósofos analíticos chamam de contexto que a palavra é um motivo de Frege que a palavra só tem o seu sentido dentro da proposição isso poderia dizer dentro do discurso dentro do todo que é que eu depende do contexto e isso também eu coloquei essa passagem porque esse como já falei é um princípio muito importante para o Talibro há alguns casos em que as palavras devem ser traduzidas sempre da mesma maneira há outros casos em que esse é um estigma da tradução ruim se fazer escalo das suas próprias palavras e há autores nos quais as palavras digamos como falei há dois mais sistemáticos em que é mais importante porque corresponde ao procedimento próprio do autor traduzir as mesmas palavras da mesma maneira há autores em que isso é mais arriscado digamos e ainda mais dentro de um mesmo autor digamos o ideal da tradução boa a meu ver seria ter uma familiaridade suficiente com o pensamento do autor e com o contexto histórico do pensamento do autor para permitir que permita distinguir quais são as palavras que são termos técnicos em que então seria errado traduzir de maneiras diferentes porque são as palavras que você deve reconhecer olha como os pontos de referência do discurso por exemplo não é idêntico não é idêntico com o termo técnico com o termo chave da filosofia dele e deve ser traduzido sempre da mesma maneira mas há outras palavras que não são isso e isso é uma questão vocês veem é uma questão que você pressupõe uma compreensão pelo menos uma interpretação do conteúdo o autor deve-se assumir a responsabilidade de reconhecer quais são os termos que devem ser traduzidos sempre do mesmo jeito e quais são os termos que é preciso traduzir de maneira variável porque o autor não está usando como termos técnicos então se faz sentido para ele usar um termo sempre usar sempre o mesmo termo pode não fazer sentido em português porque em português esse termo tem uma ressonância diferente porque para expressar aquela ideia que ele está dizendo em português pode ser bem adequado outro termo por exemplo um exemplo que eu queria fazer amanhã vou fazer já agora o termo Erkenntnis Erkenntnis a tradição Erkenntnis Theoretisch é algo que adornou muitas vezes seja para criticar esse formalismo seja para dizer mas em regio tem também um momento Erkenntnis Theoretisch agora essa palavra não se coloca diante de um problema porque não existe nem em português nem em italiano seria preciso uma perifrase relativo a teoria do conhecimento alguns escolhem traduzir assim só que relativo a teoria do conhecimento tem a mesma sonoridade em português do que em alemão não em alemão existiu então se você sempre traduzir desse jeito você torna pesado um texto que no original não é pesado o problema não é que o texto seja pesado o texto pode ser pesado o problema é se você acrescenta algo que não há no original em termos mesmo de sonoridade aí é preciso ver bom se ele está falando da tradição da Erkenntnis Theoretisch aí sim pode ser útil assinalar o leitor outra coisa que alguns fazem que eu não gosto é colocar o original entre parênteses quadras eu considero isso um pouco de não sei às vezes pelo menos de renunciar à responsabilidade do tradutor mas algumas vezes você pode digamos traduzir relativo digamos utilizar uma expressão que contém a palavra de conhecimento mas por exemplo o outra solução que não é perfeita mais aceitável é a palavra museológico que tem a vantagem de ser um adjetivo mas outras vezes por exemplo Adorno utiliza digamos o critério muito bom é ver em oposição a que o termo é usado às vezes às vezes Erkenntnis Theoretisch é usado no sentido é usado em oposição a prático moral e aí a tradução poderia ser simplesmente teórico bom vou olhar porque eu fiz uma lista desses usos e vou dizer para vocês amanhã mas é só para fazer um exemplo para antecipar um exemplo dessa importância do contexto da tradução agora só só ir rapidamente vou dizer se há alguma coisa que assim aqui só para assinalar o Hegel que faz malabarismos que antecipa Heidegger em um jogo ele diz tornar independente dos assuntos linguísticos em relação aos fatos entendidos Heidegger segundo Adorno pelo menos tem muito esse jeito de exagerar a importância da etimologia de uma certa palavra o exemplo mais famoso é o grego alépeia que viria segundo ele de alantano não escondido e daí ele constrói uma teoria metafísica sobre isso muitos dizem que até é uma etimologia errada mas digamos se o tradutor quiser que a tradução seja muito preciosa isso pode chegar a esconder o que está no original vou só ler essa passagem que é bastante clara porque é uma indicação de leitura e também de compreensão a fidelidade imanente à intenção a intenção do doutor requer que se ultrapasse ou que se conflete o texto a fim de entendê-lo é o que falei antes no mitfoltsuk fidelidade quer dizer que você lá onde tem um raciocínio que é objetivamente inadequado você deve ver onde está indo onde está chegando talvez enxergar nesse sentido que eu te parlo é mais que isso o intento a de ser desundado o que ele está querendo reconhecer o que ele está querendo fazer mesmo que não consiga os assuntos devem ser reconstruídos a partir desse conhecimento pelo qual Hegel praticamente sempre paira e também onde sua formulação mais importante do que aquilo que ele queria dizer é o sobre o que ele fala muito boa tradução aqui porque ele deixa muito claro as circunstâncias e o problema devem ser produzidos a partir do programa depois repensados de modo autônomo o primado da objetividade sobre o curso desejado do pensamento desejado pelo autor é bem antes aquilo sobre o que ele fala o que ele diz depois é relativamente indiferente você deve captar o movimento do conceito que ele está seguindo e segui-lo por sua vez mesmo além sendo dele caso seja necessário constitui na filosofia de Hegel uma instância contra ela própria se tal problema emergir no interior de um parágrafo como traçado e resolvido e esse exercício é muito importante e supõe-se que o segredo do método filosófico seja justamente esse de que compreender e resolver um problema seria a mesma coisa compreender já e resolver também a intenção de Hegel é lucidada seja porque já se desvela por si próprio o que foi pensado de maneira crítica por ele seja porque suas reflexões articulam-se através do que escapou-se ele escapou a elas quer dizer é o que eu falei até agora equivale também para o tradutor olhar o mesmo objeto que o autor está olhando se assumir para entender é necessário julgar da verdade é necessário ser em condição de julgar da verdade é necessário estar refazendo esse movimento de pensamento aqui ele está falando pode continuar ainda a importância das associações das associações a leitura de Hegel a leitura em geral e aqui ele também está 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 repetindo o que ele falou sobre o fato de que se liberar da escravidão em relação a palavras ele exige um esforço muitas vezes muito maior do que se tornar escravo das palavras ele diz é muito bonito essa passagem abrir Hegel só pode ser lido de maneira associativa despertando associações seja associações com a história da filosofia seja associações internas às outras obras de Hegel associações mesmo em sentido frendiano dizer se abrir ao que chega na cabeça para depois confrontá-lo e ver se faz sentido nem toda associação é correta mas é preciso não recusar-se às associações em cada passagem há de se tentar admitir tantas possibilidades de significado tantas relações com algo ou outro quanto se possam dar a entender a empresa da fantasia produtiva consiste não em último lugar nisso ao menos uma parte da energia sem a qual muito pouco pode ser lido tanto quanto sem distensão é empregada nisso em sacudir aquela disciplina automatizada que requer a pura concentração no objeto e ainda assim facilmente era este vou parar hoje com isso e abrirá 10, 15 minutos de discussão só comentar esse trecho chamando a atenção sobre o caráter paradoxal que está dizendo dizer para ter uma atitude passiva em relação ao objeto para deixar entrar associações é preciso uma energia é preciso a energia para sacudir a disciplina automatizada entende? quer dizer ter associações no sentido frendiano é uma arte que exige uma concentração se deve empenhar a destruir aquelas telas que estão entre você e a coisa e deixar entrar os seus sonhos esse é um lado da compreensão de regra tem só agora mais poucas passagens que eu queria mesmo ler antes de passar a segunda parte vou parar aqui porque acho que é muito material estamos todos cansados há perguntas? sim eu acho interessante eu acho que eu acho que eu acho que o original alemão o título se chama posgar você lembra? cara e ele simplesmente traduz o título que é em inglês alemão que o alemão usa como inglês ele traduz para durão que nem eu que nem eu que nem eu que nem eu que eu sigo tanto é uma sensação de que você pareia uma coisa muito anacrônica como se estivesse quase que um autor do século XIX entende? sim um texto dos anos 60 inclusive um texto que eu trabalho assim no progresso é muito difícil de ver na tradução de Gabriel mas na outra tradução que sai em Palavras e Sinais uma professora que eu não sei quem é nunca consegui achar uma informação sobre o seu fui melhor também não é tão ainda uma coisa muito enrante algumas coisas que às vezes não vai me alcançar melhor que nem quando você bate de Deus eu não sei se é uma percepção minha se eu não não conseguir fazer alguém falar português e outra coisa que você falou sobre ajusta a posição a ideia de ajusta a posição que é de forma de bem da constelação nesse mesmo texto que eu fiquei de trabalhar e aí nem vem a Bíblia do que você falou talvez seja um problema de tradução também é como se ele estivesse falando contra a ideia de justaposição porque ele vai trabalhar ali como que uma teoria do conhecimento uma esquina ela trabalha sempre com essa ideia de justaposição que as coisas elas estão sempre progredindo mas elas não estão entrelaçadas e eu trabalho pensando nisso mesmo que não existe essa ideia de justaposição que agora ele percebe que com a dialética com a negatividade que a gente fez da dialética tem que arromper essa ideia de justaposição é uma percepção errada ou uma extradição não tenho perdão esse é um bom exemplo de uma sensibilidade acústica porque no conceito de justaposição ele enviou algo que está errada e está errada é um conceito de maneira imprecisa não 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 pelo contrário justaposição tem essa digamos eu usei numa seção em que a palavra justaposição pode ser utilizada que dizer no sentido mais literal colocar tomar dois objetos duas imagens colocar uma ao lado da outra para que se esclarecem reciprocamente imagina exatamente isso mas o sentido a palavra justaposição ressoa também toda uma tradição de crítica dialética ao formalismo por exemplo tipicamente a crítica de Hegel a Canta que teria simplesmente justaposto as categorias sem desenvolvê-las uma da outra que dizer lá eu resolveria a parede de construção dizendo que no primeiro caso se trata de uma justaposição que faz parte de uma construção do outro lado no outro caso se trata de uma justaposição como ausência de relação em que a relação entre os dois termos só permanece inconsciente não é trabalhada não é construída entendeu mas tem razão se eu devesse traduzir uma palavra diferente de justaposição seria enganador usar essa palavra porque tem esse eco essa dimensão então aceito a objeção não não tem razão justaposição é sim é também o que em alemão é o Nebeneinander por exemplo o Schmitt agora estou lembrando a minha tradução de Schmitt eu traduzi justaposição com justaposição traduzi o Nebeneinander que é uma palavra que ele ele que é um romântico então ele retoma elementos da crítica dialética ao formalismo mesmo mesmo que de maneira não dialética como crítico do formalismo liberal etc ele critica o Nebeneinander de formas políticas diferentes como um conjunto não orgânico que pode ser a linha de crítica reacionária ao liberalismo em nome da organicidade então o Nebeneinander sempre tem ele essa acepção negativa e justamente agora que você chama minha pessoa eu traduzi com justaposição porque ao ouvido dialético pelo menos o termo evoca as mesmas ideias de digamos de coesistencia não relacionada digamos assim de de rapsódica de esterioridade quando a primeira pergunta não conheço porque não posso julgar só ouvi uma fala dele que era muito boa hoje informada não 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 mas eu gostaria de perguntar você vai estar aqui amanhã você poderia buscar alguns dos exemplos que encontrou e trazer para a discussão daí eu não tenho aqui comigo só tenho um informe digital original alguém de mim namoraria alemã bom vamos vamos trabalhar então com a minha integração digital e nós temos a oportunidade de três versões diferentes sim podemos juntá-las até amanhã se encontra em PDF então depois vou deixar para você o meu e-mail me manda os pdx que você tem e talvez já indicando se puder um pouco antes da aula as passagens para eu já buscar a passagem alemã daí vamos ver é muito boa essa oportunidade outras perguntas para que já é hora de acabar 10 minutos ainda ou 5 minutos sim isso eu ia dar 10 para 10 para os que quiserem no governo relacionamento prático essa ideia de associação ou conhecimento da esparta filosofia para traduzir o Hegel é necessário para ter um bom extra na tradução eu diria o seguinte todos a pergunta é mais legítima digamos todos os princípios que eu estou anunciando que eu vou enunciar e que como falei não só os princípios mas indicações a partir da minha experiência são ideias regulativas quer dizer estão dentro do esquema do quanto mais tanto melhor a ideia de que para falar digamos estou levando inteiramente a sério essa ideia então para falar não só para traduzir mas para falar qualquer coisa seria preciso conhecer ter um conhecimento universal que seria uma ideia decididamente paranoica digamos assim tendencialmente quanto mais você possui um conhecimento do contexto tanto mais facilmente você pode reconhecer algumas coisas que senão não reconheceria o que é óbvio o fato de eu ter sublinhado esse aspecto tem a ver com o fato de que por exemplo acontece muitas vezes que nós encontramos traduções que são ruins porque são feitas por pessoas que não conhecem o assunto enquanto enquanto seja o conhecimento do assunto seja também a familiaridade com a dimensão literária podem ajudar muito mais do que um conhecimento perfeito da língua ou um conhecimento perfeito da técnica de tradução podem um exemplo disso é digamos o primeiro aspecto o conhecimento do assunto tem a ver com a compreensão do que está sendo dito que é o primeiro lado o outro aspecto a familiaridade da técnica literária tem a ver com o segundo lado que eu mencionei a disponibilidade ou a experiência em trabalhar de maneira literária artística com a sua própria língua um exemplo eclatante disso é a tradução que Natalia Ginzburg escritora italiana e mãe historiadora fez de Proust para o italiano ela não sabia uma palavra de francês mas era uma escritora com muito ouvido e começou a traduzir Proust eu imagino que ao longo da tradução ela também aprendeu francês mas não sei se no final a tradução ela sabia falar francês a tradução dela é muito boa nesse caso não porque conhecesse Proust então ela não responde a sua pergunta mas porque era uma escritora o exemplo do primeiro caso também eu posso falar de exemplos italianos claro é o Renato Solmi Renato Solmi era é o maior produtor da teoria e criticica para a 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 teoria e criticica era o aluno de Croce e também acho que tinha um conhecimento digamos tibetante da língua alemã não era não era um introdutor profissional nem com a técnica de tradução que então nos anos 50 não estava formalizada nem era um germanista e há um epistolário que eu vi no arquivo em Berlim entre adorno e um professor de alemão da escola normal de Pisa que esse jovem está traduzindo bem os meninos e o professor de alemão indica algumas coisas do gênero que você mencionou tipo que o adjetivo Banalsisch que quer dizer em alemão algo ligado ao trabalho material em sentido ruim em algum grosselho ele traduziu como Banalsisch que é também a palavra que em italiano existe mas ele não conhecendo a língua alemã de maneira suficiente não sabia que Banalsisch era uma palavra nascida em certos ambientes românticos em certos círculos intelectuais que tinha uma tradição para a qual a ouvido alemão Banalsisch soa mais comum do que essa palavra que existe em um dicionário mas que é muito pouco usada em italiano agora esse exemplo é pertinente com as críticas que eu falei nas traduções ruins e que pode se assomelhar um pouco à crítica que você fez à tradução de Tafgai com uma palavra além do fato de que aí teria sido preciso manter provavelmente a palavra estrangeira mas além disso com o fato de essa coisa soar muito arcaica enquanto não é só arcaica no original além disso dito isso as traduções de Renato Sommi de Adorno e Benjamin são obras primas por que? porque ele como Rua de Croce conhecia muito bem a filosofia geolética então ele estava entendendo bem tudo que ele estava falando mesmo sem saber muito o alemão acho que acabou o tempo não é? mais perguntas vamos para amanhã eu vou querer mencionar apenas uma grande tradutora de Tostoiévski em português Raquel de Queiroz que nunca traduziu o Liatamite do Russo e a tradução é primorólica e agora nós temos novas traduções que técnicas são impecáveis e você tem a impressão de não estar diante de uma obra de jazz de uma obra de jazz de uma obra de jazz com parente boa noite e aí